Boa noite pessoal, vamos para mais um gameplay de World of Tanks, começar os jogos de hoje com esse PZ3 lá, que tem alguns objetivos aqui, operações ativas que eu preciso do nível 3. Ontem eu ganhei esse aqui do destruidor, vamos lá. E para isso que vai ser que vem se prender aqui mais. E para isso, vamos lá. 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 Ficou ali pelo meio da. e eu vou alquim de outro lado assim e foi o top de hoje a gente vai voltar para a oficina e aí ficando por aqui até a próxima fui